O pedestre tem responsabilidade, o ciclista... Entra uma cadeia na academia, me foi negado pela história e pelo meu conheço. Hoje nós podemos com o nosso megafone, que é o diploma na mão. Nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a sétima reunião da comissão senadora. Olá! As tragédias ambientais são cada vez mais frequentes e intensas em todo o mundo. No Brasil, no ano passado, muitas chuvas e enchentes no sul e sudeste. E secas severas no nordeste e na região da Amazônia, conhecida pela abundância de água. Mortes e bilhões de reais de prejuízos pelo país. O Brasil registrou o maior número de desastres naturais dos últimos três anos. Prevenir, diminuir os efeitos traumáticos às pessoas ao meio ambiente. É possível? O Senado reuniu especialistas para debater o assunto. Em 2023, o Brasil teve o inverno mais quente dos últimos 62 anos. No hemisfério norte, um verão com temperaturas jamais registradas. E a previsão do tempo não é boa. Os eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais comuns. Uma realidade que preocupa. 2023 já garantiu um lugar de destaque, lamentavelmente, nos registros da evolução do clima no nosso planeta. Não passamos um mês deste ano sem que se anunciasse algum tipo de evento climático extremo. No Brasil não foi diferente. Em todos os quadrantes do globo, a ocorrência desses fenômenos vem desafiando a capacidade de resposta do Estado e da sociedade. Tanto na prevenção de desastres, como na mitigação dos seus danos. Não há menor dúvida, como já aqui muito bem mencionado, os eventos extremos estão se tornando recordes em todo o mundo. Em todo tipo de evento extremo, como esses, tempestades severas, contínuas, ressacas também estão mais fortes. Ano passado, o cenário foi de contrastes. Chuvas demais em algumas regiões. Em outras, seca e escassez de água para uso humano, animal e agricultura. No Amazonas faltou água, com a seca nos rios. Santa Catarina, Paraná, litoral de São Paulo, as chuvas castigaram duramente dezenas de cidades com perdas de vidas. O Rio Grande do Sul, por sua vez, foi duplamente penalizado. Primeiro uma seca aguda, em seguida ciclone e enchente, especialmente no Vale do Taquari. E assim foi ao longo do ano, sem excluir o meu Estado, que fica na região Sul, Santa Catarina. Em contraste, a região amazônica está passando agora por uma seca sem precedentes. E por que essas catástrofes ocorrem? É o Ninho, Laninha? Por que esses eventos têm aumentado nos últimos anos? Afinal, o que está acontecendo com o planeta? Com a palavra, os especialistas. O ciclo de crescimento da temperatura no Atlântico Norte eleva as correntes e, quando chega em cima da Amazônia, ele força a corrente de ar para baixo, evitando a formação de nuvens, evitando as chuvas, isso causa secas. Some-se a isso a corrente do El Ninho, que quando o El Ninho aumenta a sua força no Pacífico, ele evita que aquela corrente que vem por cima dos Andes evita que as frentes frias do Sul avancem. E em evitando que as frentes frias do Sul avancem, faz com que a frente fria passe muito devagar sobre a região Sul, causando extrema chuva na nossa região. E se vocês lembram ainda um pouquinho das aulas de Física, a combinação de efeitos nem sempre é aditiva, ela pode ser exponencial. E é o que aconteceu nesse momento. Nós tínhamos um aquecimento no Pacífico, bem naquela linha próxima, ao outro lado, lá longe do Brasil, que gera essa seca na Amazônia e gera muita umidade no Rio Grande do Sul, com um aquecimento no Atlântico que não é El Ninho. Aquecimento do Atlântico é mudanças climáticas. Parte do que nós estamos vendo na Amazônia, é lógico, é a seca relacionada com o El Ninho, com o Atlântico Tropical Quente, o Atlântico Norte, mas também tem a ver muito com o desmatamento, que aumenta as inundações na época da chuva e aumenta a seca na época da seca. Isso vale para todos os biomas brasileiros. Desde 2020, este número, ele aumentou significativamente, e aí eu vou até aqui colocar números para reflexão. De 2016 até agora, nós registramos mais de 10 mil, cerca de 11 mil ocorrências de desastres em 822 municípios, daqueles 1.038 que o Ciamadei monitora rotineiramente. Certamente as ocorrências são maiores, porque não entra nessa nossa base de dados as ocorrências registradas em municípios que não integram esta lista. Falamos há pouco que as tragédias ambientais têm causado bilhões de reais de prejuízos e milhares de mortes pelo país. Mas isso não é de hoje. Nos últimos 10 anos, quase todas as cidades do país sofreram os efeitos de algum desastre natural, ou seja, 93% do total de 5.570 municípios brasileiros, o que afetou a vida de mais de 4 milhões de pessoas pelo país. E um detalhe, nesses cálculos não entram os eventos climáticos mais recentes, 2023 e começo deste ano. A seca e a chuva são os desastres que mais causam problemas aos municípios brasileiros. A seca é a grande vilã do nosso país. Isso eu estou falando em questões de prejuízos econômicos. A seca, desses 586 bilhões em prejuízos nos 10 últimos anos, ela foi responsável por 325 bilhões. E a chuva por 159 bilhões. 2.200 pessoas foram mortas pelos desastres naturais no todo o Brasil. Vimos aí décadas de prejuízos e ocorrências cada vez mais frequentes. Como o país mapeia os eventos climáticos? O que dizem os órgãos que cuidam do clima? O IMET conta hoje com cerca de 750 estações meteorológicas espalhadas por todo o país. São estações completas que medem não só a chuva, mais temperatura, radiação, vento e outros parâmetros que podem auxiliar de diversas formas a meteorologia e o estudo de desastres naturais no país. E entrando então mais especificamente na parte dos avisos meteorológicos de tempo severo, os avisos seguem critérios para a emissão de níveis desde o amarelo, que seria um perigo potencial, até o mais severo. Todos esses avisos são comunicados imediatamente à Defesa Civil Nacional, que é a primeira grande usuária dessas informações. Hoje monitoramos 1.038 municípios do território brasileiro que são impactados por desastres deflagrados por extremos de chuvas. No outro extremo monitoramos 5.570 municípios do território brasileiro que também são impactados pela falta de chuvas que culminam em secas, em escassez de águas, que têm impactos também bastante significativos para a agricultura, para as bacias hidrográficas que geram energia elétrica. Nas nossas previsões, no nosso monitoramento do impacto de riscos de seca, já alertávamos para os impactos do El Ninho, principalmente nas secas, com o problema das secas na região norte e na região nordeste. Claro que quando o El Ninho impacta com chuva em excesso, como no Rio Grande do Sul, aconteceu agora no último mês de setembro, é mais difícil prever com tanta antecedência. Serviços de meteorologia, centros de monitoramento e alertas para desastres naturais. Mas o país continua sofrendo com as tragédias relacionadas ao clima. Então, onde estão os gargalos? O assunto não é novo. Esses desafios não são novidade para ninguém. Aqui mesmo, nesta casa, em 1997, mais precisamente em agosto, eu apresentei um requerimento que criou a Comissão Parlamentar Externa para avaliar e levantar medidas preventivas cabíveis para proteger as populações e as economias das regiões que estão sujeitas ao fenômeno atmosférico El Ninho. Dentre os membros daquela comissão, constava o nome da então senadora Marina Silva, hoje ministra do Meio Ambiente. No relatório desta comissão de 97, proferido em outubro daquele ano, o relator, senador Valdeque Ornelas, da Bahia, concluiu, aspas, As ocorrências da natureza do El Ninho demandam providências de cunho definitivo. Neste âmbito, ressaltam as proposições legislativas que estabelecem as condições para a montagem de um sistema de defesa civil importante para episódios como o El Ninho, isso é de 97, mas igualmente indispensável para outros tipos de calamidade. Com o relatório do senador Valdeque Ornelas, da Bahia, surgiu um documento realmente completo sobre o tema. Ele passava, ele explicava claramente as razões científicas do fenômeno, explicava o fenômeno em toda a sua dimensão, apresentava uma série de propostas a longo prazo para tratar de um tema como o El Ninho, e também apresentava uma série de indicações de urgência para cuidar desse problema tão delicado. E, naquele momento, não estávamos ainda com a situação tão grave do aquecimento global. O gargalo do Brasil é a questão da prevenção. No Brasil não se fala em prevenção. O Brasil primeiro deixa acontecer para depois remediar. Ou seja, a doença tomou de conta e depois a gente gasta um grande número, e principalmente de recursos financeiros, para tentar minimizar os efeitos danosos causados pelos desastres naturais. Nós utilizamos redes de rastreamento em todo o Brasil. O triste é que essas redes são, hoje, incapazes de dar uma resposta de curto prazo. Estrutura deficiente. E lá na ponta, os municípios no aperto por causa dos desastres ambientais. Prevenir sairia mais barato, dizem os especialistas. Nós não temos nenhum registro de quanto foram gastos de prevenção e o que a União disponibilizou de prevenção para os municípios brasileiros. Nós não temos esse registro. Então, por exemplo, em 2011, a ONU fez um relatório em que, nas ações de prevenção, a cada um dólar, você economizava sete dólares nas ações de recuperação. Esse trabalho, essa preparação, me parece que ainda são uma espécie de lacuna no país. Nós ainda não temos no Brasil, eu trabalho com esse tema também no Brasil, nós não temos uma cultura de prevenção. Nós não somos como japoneses. Aqui no Brasil, já foi falado, o pessoal não gosta de falar de risco, o pessoal não gosta de falar de coisas que podem dar errado, mas a gente precisa fazer isso. Você economiza muito mais. Vamos dizer assim, as autoridades, elas precisam levar em conta isso, que com um investimento em prevenção, em preparação, em resposta, etc., você economiza e muito. Faltam recursos para a recuperação e para a prevenção. Os municípios reclamam por assistência. E o que diz o governo? A maior rubrica do PAC, 610 bilhões, é exatamente nesta área, com ações emergenciais, coordenadas nos ministérios, como antecipação do Bolsa Família e do BPC, construção de hospitais de campanha, fornecimento de kits de saúde, liberação de créditos emergenciais para reconstrução, de fábricas, atendimento à agricultura, estabelecimentos comerciais, desobstrução de rodovias, deslocamento de equipamentos de resgate e atendimento humanitário. Do que estamos fazendo, então? Nós já estamos investindo. Foram investidos, começou no mandato do, agora senador, antigo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcus Points, 200 milhões investidos em supercomputação. E agora a ministra Luciana está tentando liberar o recurso mais rápido possível para a compra desse supercomputador, que mantém o INPE na vanguarda da previsão numérica do tempo nacional. Estamos desenvolvendo a previsão subsazonal para ajudar a agricultura. Estamos desenvolvendo a previsão de curtíssimo prazo. Previsão de curtíssimo prazo significa a previsão de uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas. É previsão, não é monitoramento. E junto com isso estamos criando, estamos transformando o CPTEC, elevando ele à condição de centro ambiental, não só mais centro meteorológico. E estamos trabalhando agora para o incremento de mais 200 municípios a partir dos recursos que estão sendo viabilizados pelo PAC para ampliação da rede de monitoramento ambiental. E com o incremento que passará a ser, nos próximos anos, para a ordem de 1.900 municípios a serem monitorados pelo SEMADEM, estaremos então cobrindo cerca de 70% da população que vivem nesses 1.942 municípios. Nós vamos implementar uma tecnologia que já é utilizada nos países mais envolvidos, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, que é a tecnologia Cell Broadcast, da qual nós, as defesas civis, informarão a população que antecede aquele desastre para tomarem as suas iniciativas, para que elas não se envolvam naquele desastre. Então, essa é uma iniciativa do governo federal, do nosso ministério, juntamente com o Ministério das Comunicações. Aprender a conviver com os fenômenos climáticos extremos. E o país precisa se preparar melhor. Há que se tomar consciência da necessidade de aprender a conviver com calamidades e precaver-se para, na sua ocorrência, minimizar efeitos materiais e sociais. Todos os anos a gente acompanha exatamente as mesmas coisas. Isso vai se tornar cada vez mais sério à medida que aumenta os problemas com as mudanças climáticas. E esses eventos vão se tornar cada vez mais comuns, cada vez mais severos. É urgente que nós façamos alguma coisa e que tem que ser feito do ponto de vista de gerenciamento de riscos. Precisamos desenhar um sistema inteligente onde tenha mais monitoramento em regiões de maior risco. E nós, graças aos instrumentos do INPE e do SEMADEM, sabemos, sim, onde são essas regiões de mais risco. E precisamos, de novo, apoio dessa casa para expandir essa rede. O Congresso, como pode ajudar? Como tem ajudado? No final do ano, em novembro, o país ganhou lei que amplia os instrumentos de prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas. E ainda, em análise do Senado, o projeto de lei que garante seguro desemprego aos afetados por catástrofes naturais ou desastres ambientais. E também no Senado, o projeto que trata do gerenciamento de riscos e ações de contingências contra desastres naturais em nível federal, estadual e municipal. Esse projeto já está no sistema para que exista um gerenciamento de riscos, ou seja, é o enfoque de gerenciamento de riscos no Brasil, conectando o que nós já temos em termos de infraestrutura, de normas e de leis que trabalham em termos de federal, estadual e municipal, de forma que a gente tenha um tratamento mais rigoroso para riscos. Por que? A gente tem que pensar nisso aí do ponto de vista de seria ideal que todas as cidades tivessem, como bem falou aqui, quatro planos de contingência. Vamos pensar assim. Primeiro, prevenção. Segundo, preparação. Terceiro, resposta. Quarto, recuperação. Se a gente olhar no Brasil, quais municípios que têm esses planos? Nem praticamente. Isso é algo que nós, a partir aqui do Congresso Nacional, podemos cooperar dentro daquilo que foi em termos de legislação. Mas o principal é a conscientização. Conscientizar as pessoas de que tem que se preparar e que, principalmente, vivemos uma emergência climática. Aprimorar a legislação, mas também a atenção voltar às pessoas. Educar a população para o antes e o depois das ocorrências. Eu acredito que, se nós pudermos, de uma certa maneira, influenciar as prefeituras através do próprio parlamento adotarem essa tática de preparação da população, nós estaremos avançando muito. Se nós trabalharmos uma cultura de prevenção, nós teremos a possibilidade de reduzir bastante o impacto desses desastres e estaremos até fazendo economia. Portanto, esses dois caminhos, a prevenção e o investimento na prevenção, me parecem algo que é importante ressaltar no Brasil, uma vez que a nossa cultura nunca foi uma cultura muito amigável para esse tipo de atividade. O fato é que nós, enquanto legisladores, temos que pensar, por exemplo, em educar a nossa sociedade e também ajudar os nossos prefeitos a, por exemplo, dragar os rios. Porque, por exemplo, em Santa Catarina, muitas das enchentes e das catástrofes que ocorrem e que afetam a população catarinense são por conta das cheias dos rios que estão muitas vezes com sofás, com carro, com lixo. Aqui no Senado, no Congresso, a gente tem que fazer a nossa parte de poder ajudar o Brasil a preservar as vidas dos brasileiros através de medidas pragmáticas. Não adianta só a discussão. Existem medidas pragmáticas que têm que ser feitas e, para isso, vai precisar da colaboração de todos. Tanto na parte de mitigação dos riscos climáticos, vamos dizer assim, quanto dos eventos extremos de meteorologia que afetam a vida de todo mundo, aproveitando as vulnerabilidades que nós já temos no sistema. Então, a gente tem que reduzir as vulnerabilidades e esse trabalho vai ser feito e eu espero que a gente, a partir de agora, com tantas coisas que aconteceram, que a gente realmente encara isso com seriedade. Pois é, foi dito e repetido, catástrofes ambientais, um problema recorrente e sem prazo para terminar e lidar com essa realidade exige união de esforços. Para a gente enfrentar essa emergência climática, que ninguém tem mais dúvida que ela está ocorrendo, nós temos que ter uma integração de esforços e, principalmente, na atividade de inteligência. Hoje, sabemos que a tecnologia nos permite maior confiabilidade nas previsões climáticas e, com isso, podemos ter melhor tempo de resposta às ações que minorem as consequências às populações e às economias. Tenho certeza de que o esforço compartilhado de pensar sobre esses problemas é uma parte indissociável da evolução de nossa capacidade de ação coletiva em resposta a eles. Pensando juntos, pensamos melhor. e, assim, nos preparamos para agir de forma mais coordenada, eficiente e rápida. E o outro aspecto que foi colocado aqui durante por várias pessoas foi a questão da prevenção. O brasileiro não gosta de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, é o complicado. Então, é os dois recados que eu coloco aqui, senador Amin. a integração do conhecimento para que haja o alerta antecipado e a prevenção, trabalhada em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. A minha intenção é de destacar dois pontos que me parecem importantes para nós avançarmos no Brasil. O primeiro deles já foi mencionado aqui e é urgente também, que é o fortalecimento das defesas civis no Brasil. A defesa civil precisa estar mais bem estruturada. E o segundo deles é a preparação da população. Se tivesse uma grande chuva lá no meio do oceano, nós não estaríamos aqui nessa sala. Nós estamos nessa sala porque os desastres afetaram as pessoas. Por isso, nós temos que desenvolver ao mesmo tempo que evitamos desmatamento, ao mesmo tempo que monitoramos as mudanças climáticas com o melhor que tiver da nossa tecnologia. Precisamos estar preparados e preparadas para essas mudanças para não perdermos mais vida. Nós não vamos conseguir reduzir os efeitos ou mitigar mudanças climáticas trabalhando só em um país ou só com uma organização. A gente precisa de um planeta inteiro. Somos todos nós do ponto de vista da União, Estados, Municípios, os ministérios, as organizações, as pessoas. Todos precisamos trabalhar juntos para reduzir esses efeitos, mitigar esses riscos. Todos pela mesma causa, tecnologia e recursos financeiros do combate aos desastres naturais. Os municípios agradecem, o meio ambiente e as pessoas importam. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto